Olá, boa tarde. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lançou vídeo nas redes sociais sobre avanços apresentados pela economia brasileira na última semana. O repórter Paulo Lassalvi está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Quais os destaques elencados pelo presidente? Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Foram três destaques, Roberto. O saldo positivo na geração de empregos em julho, a previsão recorde da safra de grãos para 2017 e a distribuição dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para os trabalhadores. Vamos agora assistir ao vídeo do presidente Michel Temer nas redes sociais. Meus amigos, minhas amigas, iniciamos o segundo semestre com boas notícias que quero compartilhar com vocês. No mês passado, houve nova recuperação de empregos. Julho foi o quarto mês positivo na geração de postos de trabalho com carteira assinada. Criamos 35 mil novos empregos. No semestre, foram mais de 100 mil trabalhadores contratados. A indústria, que sempre foi a grande empregadora, está decolando. E é a primeira vez em quase três anos que a construção civil para de demitir e começa a contratar. Outro resultado positivo é a queda da inflação. Alcançamos a menor taxa desde 1999. Chegamos a 2,71%, ou seja, abaixo do piso da meta, que é de 3%. Antes de assumirmos, vocês se lembram. A inflação estava acelerando e já passava de 10%. Hoje, podemos dizer que vencemos a carestia. É uma grande vitória, porque sem inflação, gastamos menos para morar, menos para vestir, gastamos menos para viver. Outra boa notícia. O IPGE acaba de estimar que a safra deste ano será 31% maior que em 2016. Chegaremos à inacreditável marca de 242 milhões de toneladas de grãos. Um recorte. Hoje, vim ao Mato Grosso, para o início da colheta do algodão. Quis ver de perto. Vim trazer o meu abraço ao homem do campo, verdadeiro herói brasileiro. Com safra recorde e inflação baixa, o dinheiro vale mais na hora das compras. Com inflação controlada, os juros do comércio e dos bancos também caem. E isso significa mais crédito, mais consumo, mais emprego. No mês passado, a venda de veículos novos cresceu. No semestre, essa alta já é de mais de 3%. É o primeiro crescimento nas vendas desde 2013. Depois do sucesso da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, agora aumentamos a remuneração do seu dinheiro. Já foram creditados R$ 7 bilhões. É a primeira vez que os lucros do Fundo de Garantia são divididos com os verdadeiros donos do dinheiro. E ao final do ano, com a entrada em vigor das novas regras da modernização trabalhista, surgirão mais e mais ofertas de emprego. Por isso, não canso de dizer, o Brasil não parou. O Brasil não vai parar. Os bons resultados nos animam e nos incentivam ainda mais. E podem confiar. Vamos continuar trabalhando para construir uma economia forte e próspera para todos. Mãos à obra, Brasil. E pela manhã, o presidente Michel Temer esteve no Mato Grosso. Quem acompanhou a agenda do presidente do Estado foi a repórter Luana Karen. A fábrica, localizada em Lucas do Rio Verde, a 340 quilômetros da capital mato-grossense, é a primeira do Brasil criada especificamente para produzir etanol a partir do milho. Aqui, os investimentos chegaram a 115 milhões de dólares. A fábrica vai empregar diretamente 150 pessoas. E quando estiver em pleno funcionamento, vai produzir 210 milhões de litros de etanol por ano, mais de 180 mil toneladas de produtos para alimentação animal e 6 mil toneladas de óleo de milho, além de gerar 60 mil megawatts de eletricidade. A indústria vai absorver grande parte da produção de milho do Mato Grosso, que nesta safra vai chegar a 30 milhões de toneladas. Para tornar a produção de milho economicamente mais viável, a Embrapa pesquisa meios de produzir no país os insumos e as tecnologias necessárias para a produção do biocombustível. A empresa também estuda alternativas para que as usinas de etanol possam diversificar a produção. A gente tem que trabalhar o máximo possível para que a gente traga novas soluções para o uso do etanol, para que a cadeia se sustente e abra o leque de oportunidades, de opções, de novas moléculas, para que possa ter ganhos mais realistas e não ficar muito dependente de regulação de preço num único produto, que no caso aqui seria o combustível. O presidente Michel Temer destacou a funcionalidade da nova indústria. É um orgulho visitar, veja bem, a primeira usina de etanol de milho construída em nosso país. Merece aplauso ou não merece a primeira usina? Por várias razões. Primeiro porque é a primeira a significar que muitas outras virão. E se vierem, estão compatíveis com o chamado Acordo de Paris que nós fizemos, porque o etanol, esses combustíveis não poluentes, eles estão de acordo com a preservação do meio ambiente. De modo que se de um lado tem um sentido empresarial, de outro lado tem um sentido da preservação do meio ambiente. Mais cedo, também em Lucas do Rio Verde, O presidente Michel Temer acompanhou a abertura da colheita de algodão. Terra de clima seco e temperatura favorável para o cultivo da fibra, o Mato Grosso responde por 67% da produção nacional de algodão. O Brasil é um dos cinco maiores produtores de algodão em pluma do mundo. Em Mato Grosso, são 400 produtores e mais de 20 mil trabalhadores diretos e indiretos, que na safra 2016, 2017, vão produzir quase um milhão de toneladas de pluma. Quase metade da produção é exportada. Os principais países compradores do algodão brasileiro são China, Indonésia e Coreia do Sul. Estamos conseguindo produtividades excepcionais, essa mesmo que o senhor colheu hoje, participou da colheita, pelo meu conhecimento de agricultor, nós estamos falando alguma coisa como 350, 360 arrobas por hectare. O que é uma coisa muito diferente de quando nós começamos, que colhia 150, 160 arrobas por aí. Então, são coisas que vão acontecendo e vão fazendo com que a agricultura fique cada vez mais firme e cada vez mais forte. O agronegócio e a agricultura é que garantiram o PIB. Quando nós falamos de 1%, nós estamos falando praticamente de 4%. Se falamos de 1% hoje, temos que somar os 3% negativos do ano passado. Então, você soma 3 com 1, são 4%. Não é uma coisa desprezável. Quando eu vejo, viu, meus senhores e minhas senhoras, eu vou fazer um pouco de propaganda do governo aqui, pode. Mas vocês sabem que, quando eu vejo que o risco Brasil, que estava em mais de 470 pontos negativos quando assumiu o governo, hoje está em 195 pontos. Portanto, caiu sensivelmente e logo, logo, Gale, nós vamos reassumir o grau de investimento que nós perdemos no passado. E nós estamos fazendo coisas, convenhamos aqui, se falou, muitos disseram, olha, o Temer, presidente, você está sendo corajoso, fazendo as reformas. Acho que eu estou sendo mais do que corajoso. Eu estou sendo ousado. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.